Estamos aqui em São Gonçalo, bairro do feijão Olha a brega que eu achei Tá de uixi né? Claro O que é que eu vou com o batom? É a bebida Ah, então não beijou ninguém hoje? Não, beijei não Casado ou solteiro? Solteira Tá gostando do bairro? Tô Que nem é aqui do feijão? Eu moro aqui pertinho Bebe, vem? Não Algumas vezes só Qual o tipo de homem que você gosta? Preto Negão Negão Forte Forte Mas eu também gosto de gordinho Gosto de gordinho? Aham É apaixonado pelo gordinho? Aquela barriguinha de chope? Adoro Aperto Aperto Aham Você é aquela mulher quem? Sou Aham? Sou Aquela mulher que já mais possibilidade pra cima de você? Quem sabe? Qual é a sua profissão? Oi? Sua profissão? Sou autônoma agora Trabalho pra você mesmo? Isso aí Tá de parabéns, né? É, lógico Tá de uísque, né? Com certeza Alguém foi do pixel ou você comprou com o seu dinheiro? Não, eu vim com alguns amigos É? Aham Você anda mais com homem? Sim De respeito? Sim É melhor andar com homem ou com mulher? Com homem, com certeza Homem será mais segurança Aham Mulher muito falsa Fofoqueira Conce? Repara Muito Fala uma coisa depois de falar o Aham Aham Isso aí, muito obrigado pela entrevista Nada Joga pra lua, né? Dá uma rodadinha Isso, jogou pra lua Joga pra lua que é certo